Se eu morrer, mudo de FNAF. Isso aqui é um desafio que muita gente anda me pedindo pra fazer parte 2. E aqui estou eu, com a parte 2, né, finalmente desse desafio. E toda vez que eu morrer em um Five Nights at Freddy's, eu vou para o outro. E assim sucessivamente. Se vocês quiserem uma live disso, eu posso trazer nessa quarta-feira. Antes do vídeo, eu quero dar um salve para os membros do canal, aí. Salve pro João, salve pro Zeca, salve pro Bruno, salve pro César, salve pro tio, salve pro Matheus, salve pro Canal do Filho, salve pro Manuel, salve pro Mestre e JM. Se você quiser ganhar salve, vira membro aí, que você vai me ajudar demais. E vai ganhar salve em todo o começo de vídeo longo. Vamos começar pelo FNAF 1. Vou colocar todo mundo no 20, a Tica, o Fotos, todo mundo no 20 aqui. E bora tentar ser o mais, é... Bora tentar sobreviver o máximo aqui, pelo menos. Eu vou tentar ir até o FNAF 6, né, que se eu não me engano são esses que tem pra celular. Tem o Help Wanted também, mas alguns não tem. Lembra que eu tô jogando pelo celular, então, obviamente... Pera aí, mano, já que eu tô na Custom Nigit, eu tenho que ficar nessa câmera aqui, porque o Fred vai querer me pegar. Se eu não me engano é a 4A ou a 4B. Posso tá errado, tá? Posso tá muito errado e levar jumps, que é já de início. Não, é na 4A, é na 4B, eu acho, velho. Beleza. Mano, eu tô apertando aqui, mas não vai, WTF. Tá. Beleza, tá tranquilo por enquanto. É, mano, é na 4B. Se eu tivesse na câmera errada, eu ia levar... Ah, já morri. Já morri, galera. O Bonnie travou a porta. Ó, o Bonnie travou a porta, desgramado. Maldito Bonnie. Ah, bora lá pro FNAF 2 agora. Aqui, então, no FNAF 2, bora colocar todo mundo no 20, o desafio do Golden Freddy. E bora ver quanto tempo eu duro nisso aqui. Com certeza não vou durar nada, porque nas lives mesmo, eu ficava no máximo até 2 da manhã, né, tentando passar esse desafio. Então, obviamente, eu não vou durar nada nisso aqui, velho. Creio eu que não, né? Mas bora lá, né? Bora ver até onde eu duro nisso aqui. Por enquanto tá tranquilo, né? Os bichos não apareceram. A Puppet também não. Mano, ó, tá dando um delay pra colocar a máscara e esse delay vai ser minha perdição, velho. Eu tenho certeza. Cara, ó, de vez em quando dá um delay. Mano, eu morri já! Meu Deus, mas eu não fiz nada, velho. Cara, literalmente, é... Tipo, eu coloquei a máscara e eu ia iluminar a porta do... Mano, que bosta, velho. Não acredito que o Fotos fez isso comigo, velho. Bora pro próximo FNAF, então, né? Olha lá, então, o FNAF 3. Esse aqui é o Manjo, pelo menos. Vamos pra noite Nightmare. Doze horas. Mano, eu acho que tem... Eu acho que tem aquela noite da Custom Night, né? Vou dar um corte aqui e vou pra noite da Custom Night nisso aqui. Não tem noite da Custom Night. Tem essa Nightmare Noite. Vamos fazer a Nightmare Noite, né? A noite pesadelo, né? Fazer o quê, né? Infelizmente, não tem essa... Essa noite. Tipo, a Custom Night aqui nesse jogo. Pelo visto, se tiver, comenta aí, né? Porque eu não vi em si. Mas beleza. Bora chamar o Springtrap pra cá. Bora já ficar ligeiro. Porque esse jogo é o mais fácil da franquia. Sem brincadeira. Se você manja dele... Mano, é sucesso em si. Vou fechar já essa tubulação aqui. Só pro preoca... Preocaução, meu Deus. Não sei nem falar mais. Eu vou chamar o Springtrap pra cá. E... Meu Deus. Olha isso, velho. Isso que é um foda jogar FNAF 3. Olha essa vibração. Cara, olha essa vibração, velho. Beleza. Bora lá. Não tem nada aqui. O Springtrap... Tá, o Springtrap apareceu na tubulação. Porque ele trancou tudo. Ah, mano. Se ele me dar jumps que é ali... Eu vou ficar bravo. Sério mesmo. Tá, beleza. Vou resetar a ventilação aqui. A câmera, na verdade... Não foi a ventilação que deu erro. Foi a câmera. Ué. Tá, vamos chamar ele pra cá. Ó, ele veio pra cá, pelo visto. E deu erro no áudio. Isso que é ruim do FNAF 3. Tem que sair e voltar. No dia 1 da manhã, como vocês podem ver. É que nem eu falei. O FNAF 3, ele é o mais difícil em si pra morrer. Ah, meu Deus. Balloon Boy, Balloon Boy, troca. Ah, mano. Tomei jumps que é do Balloon Boy. E o Springtrap correu pra lá. Vocês viram ele correndo, velho? Olha que merda, velho. Já morri, já. Pô, velho. O Balloon Boy me pegou desprevenido. Mas eu ia morrer do mesmo jeito. Tá, que eu já vou falar pra vocês que eu não manjo nada. FNAF 4 é um dos que eu sou pior, velho. Sério, eu sou horrível no FNAF 4. Horrível, 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 horrível. Mas eu vou tentar do mesmo jeito aqui. Bora lá, então. Bora jogar a noite 6. Se eu não me engano, a noite 6 é do Nightmare. Deixa eu ver se não tem nenhum hack ativo. Já que essa é a versão que eu gravei pra jogar os FNAFs com hack, né. E eu não quero nada que atrapalhe a nossa experiência em si. Beleza, nada aqui. Então, bora lá jogar a noite 6. E bora ver o que vai dar nisso aqui. Noite 6. Pelucinha do Fred ali. Então, bora lá. Espero que eu sobreviva pelo menos até uma da manhã, né. Pra dizer alguma coisa. Pior que eu não tô ouvindo nada, velho. Eu vou ter que aumentar o som do jogo. Espero que não fique estourado. Eu espero de verdade que não fique estourado, velho. Porque se ficar, já era. Beleza, bora entrar. Meu Deus, olha lá, mano. Eu tô apertando na porta, mas não vai. Beleza, galera. Se eu ficar quietinho, assim, do nada. É porque eu tô ouvindo as portas, beleza. Meu Deus, olha o tanto de Fredons que já tem ali, velho. Sinto que eu me ferrei desgrama... Sinto que eu me ferrei de verdade. Meu Deus, o jogo deu uma lagada que eu pensei que eu tinha tomado jumpscare ali. Tá, beleza. Bora pra essa porta aqui. Bora pra essa porta. Mano, não tá indo pra porta. Bora ouvir aqui. Nada. Mano, dá uma gastura, tipo... É... As vezes, olhar nessas portas. Mas, sinceramente, FNAF 4 é um dos que não me dá medo. Por incrível que pareça, não me dá medo. E eu vou fazer um vídeo ainda, que vai sair... Se eu não me engano, sexta-feira que vem. Que vai ser justamente sobre isso. Porque FNAF 4 é um dos que não dá medo em si. Ó, o Forte sentou no armário. E eu vou explicar meus principais pontos. Porque muita gente discorda comigo quando eu fiz aquele vídeo... Aquele short, né? Dos FNAFs menos assustadores. Beleza. Sai daí. E, tipo, pra mim não dá medo. Tipo, eu jogo bem de boa isso aqui. E eu acho que o Bonnie me pegou. Sério, eu acho que o Bonnie seriamente me pegou ali. Ó. Beleza. Ele virou uma pelúcia. E eu acho que o Bonnie vai me pegar. Ou a Chica. Tá, os Fredons estão fazendo isso, será? Ou é a Chica? Porque a Chica, geralmente, quando eu vou atacar, ela faz isso. Beleza. Duas da manhã. Já é um recorde pra mim. Tá, eu vou fechar essa porta só por garantia. Porque eu acho que é a Chica que tá fazendo esses sons bizarros aí. Essas piscadeiras. É. Não era a Chica. Tá, não faço ideia quem... Ou os Fredons também, né? Tá, bora no armário de novo. Porque o Fotos, ele gosta de trollar. Ó lá, que filha da mãe. Com a boca pro lado de fora. Sai daí, ó. Você viu? Ele gosta de trollar. Ele entra uma vez e já era, ó. Vamos, vira a pelúcia. Vira a pelúcia. Virou a pelúcia. Bora vazar daqui. Bora ver aqui atrás. Fredons. Meu Deus, tá piscando demais, velho. Acho que eu vou morrer. Beleza. Tá de boa. Três da manhã. Já é um recorde pra mim. Porque jogando final de 4 não durou nada. Tomei jump. Esquecerá? Não. Tá, eu acho que o Fotos vai me pegar. Mano, sinceramente. Eu acho que o Fotos vai me pegar. Ligeiramente, velho. Tô nem exagerando aqui. Beleza. Saia daí, Fotos. Mano, essa parte... Só o Final Ficó já deu 4 minutos. Se pá, eu passo disso aqui, mano. Mano, eu acho que seriamente eu vou passar o negócio, velho. Será que eu vou passar? Eu não vou falar de boca cheia, né? Que eu passo... E é noite 6 ainda. Fui bem pra caramba aqui. Fui bem pra caramba, velho. Ou se os Fredons não me pegar, né? O Nightmare Fred, na verdade. Tá, mano. Mas eu fui bem pra caramba nisso aqui. 4 da manhã. 4 da manhã. Nenhum bicho me incomodou ainda. Anunciou o Nightmare Fox. Que sumiu do armário. Beleza, ele vazou do armário. Eu pensei que ele não vazava quando ele entrava. Ah, eu acho que agora é o Nightmare. Eu acho que agora é o Nightmare. Seriamente. Se for o Nightmare, eu tô meio ferrado. Ai, meu Deus. É o Nightmare. Tá, é o Nightmare. Realmente é o Nightmare, velho. É o Nightmare ou o Fredbear? Tá, ninguém aqui. Morri. Viu, mano? Não dá susto. Não dá pra tomar susto. Se eu falar que dá susto, não dá, velho. É previsível. Eu não tenho reação. Agora... Bora pro System Location. Dá pra Custom Night aqui no modo hard. Eu quero todo mundo aqui. Não, eu quero todo mundo, cara. Eu quero todo mundo. Literalmente todo mundo aqui, ó. Very hard. Aqui, ó. No modo mais difícil. Bora dar um ready. Bora jogar isso aqui. Lembrando que Custom Night do System Location eu não manjo nada, tá? Eu não sei de nada. Final F4 até que eu sei algumas mecânicas... Eu sei as mecânicas do jogo, obviamente. Agora, System Location... Sem nada, cara. Literalmente... Apareceu ali. Mas eu não sei nada, cara. Do System Location. Vocês podem ver. Eu não sei o que é pra fazer aqui. O Lobby apareceu, mas eu não sei, cara. Beleza. Morri pelo Endo Esqueleto. Bora pro próximo FNAF. Bom, aqui no FNAF 6. Bora, então, jogar... Eu acho que deve ser uma das últimas noites. Ou a primeira. E espero que seja uma das últimas. Pra passar mais rápido. Como vocês podem ver, eu tô com moeda infinita ali. Porque, literalmente... Eu joguei, tipo, as primeiras coisas aí com hack, né? Sim. Mano, é... Eu fiz vídeo com hack. Mas eu zerei o jogo normalmente. Tá em live. Foi três lives pra zerar ele. Então, se você quiser dar uma olhada. Eu passando, sofrendo aí. Pode dar uma olhada, beleza? E... Isso aqui, eu vou passar normalmente sem hack. Só tá o dinheiro infinito ali. Mas não vai influenciar em nada. Em questão da noite. O dinheiro em si. E... Bora lá, mano. Até esqueci o que eu tenho que fazer. Tenho que fazer as tasks. Né? E olhar pros duto. Né? Beleza? Espero não levar jumps. Que é porque é um dos únicos que realmente me assusta. FNAF 6. Por isso que é um dos meus favoritos, né? Beleza? Tá. Calma aí. Ah, mano. Aquele negócio ali. Aquele temporizador de... De vento. Não lembro o nome daquilo. Tá me assustando até, velho. Beleza? Bora vir aqui. E tem um bicho do meu lado aqui. Deve ser o Strap Trap. Tá. Ele tá bem aqui, ó. Bora ficar tranquilo. E eles atacam na hora que eles quiserem, tá? Não é que nem os outros FNAFs. Eles são tipo... Tipo, não importa se você... Tá olhando pra eles. Se você não tá olhando, mano. Eles atacam do mesmo jeito. Agora lá. Tá. Beleza. Bora ligar isso aqui. Bora fazer uma task. E olhar pra cá. E rezar pra que nenhum bicho me pegue aqui. Né? Beleza. Tá. Tá fazendo a task das ordens lá. Mano. Tá bugado isso aqui. Ou não tá aparecendo o negócio? Eu não tô conseguindo ver, velho. Tá. Beleza. Calma aí. Oxe, eu não quero queimar antes de... De bater o final do jogo, não. Vai. Tá, beleza. Karma. Vamos ficar com calma aqui. Tem um bicho aqui. Pelo que eu vi no radar. Bora ligar aqui. Ah, tem um bicho aqui, ó. Deve ser o... A Strap Baby ou o Scrap Trap. Desse lado. Vamos ficar... Vamos esperar eles ir embora. Relaxar um pouco, né? Eu tenho toda a paciência do mundo. Vocês podem ficar aí. Beleza. Tá, tem um aqui. Meu Deus, deve ser o Left. Left ou... Ó, vamos olhar pra ele aqui. Esperar ele ir embora. Esperar um pouco. E... Mano, fazer a task desse jogo vai demorar muito. Tá, eu já não quero morrer aqui não. Calma aí. Tá, os bichos estão lá em cima. Bora fazer a outra task. Bora fazer a task tranquila aqui. Beleza. Essa task aqui é meio... É rapidona pra fazer. Então, posso ficar tranquilo. Tá, calma aí. Calma aí que eu não quero morrer assim não, velho. Calma aí. Beleza. Bora ligar aqui o ventilador. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí. Bora lá. Eles estão tudo aqui em cima. Tá, então eu posso ficar mais tranquilo aqui. Fazer minhas tasks aqui de boa. Ó, como vocês podem ver. Mas, mano. Eu acho que eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Senão vai ficar muito grande mesmo. Terminar um FNAF 6. Nenhum bicho apareceu. Eu acho que vai ser difícil aqui tomar jumpscare. Já aqui eu já tô bem ligado nas mecânicas em si. Mas, se você gostou. Deixa o seu like aí pra você me ajudar. Esse aí foi o vídeo, galera. Comenta aí próximos desafios para os próximos vídeos. Esse aí foi o vídeo, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. E aí